Olá, pessoal! Eu quero falar pra vocês um pouco da minha rotina nas minhas rinoplastias, né? Então, eu utilizo de algumas táticas e técnicas para que nós tenhamos menos trauma nas cirurgias, com menos sangramentos, menos hematoma. Quais são essas táticas e técnicas, né? Eu utilizo pré-operatoriamente, dois dias antes, uma medicação chamada Transamin, que ela diminui o sangramento. Eu utilizo também, para nós realizarmos a fratura dos ossos nasais, eu não utilizo mais o martelo e o escopo, né? Como se fazia antigamente. Eu utilizo um aparelho chamado Pieso, que ele não faz fratura, mas ele corta delicadamente os ossos sem machucar os tecidos moles e se envolta, né? Então, causando menos hematoma e menos sangramento. E, ao final da cirurgia, a nossa fisioterapeuta Pamela aplica o taping, que são essas faixinhas aqui, ó, que servem pra gente conter o hematoma, né? Então, essa paciente minha, essa querida paciente, está com dois dias de cirurgia, tá? E a gente está tirando o taping dela e veja só como, mesmo tendo fratura, né? A gente fez fratura, quebrou, fez a fratura dos ossos com o Pieso. Veja só, ela não tem nada de roxo e nada de inchaço, né? Então, esses curativinhos a gente tira com dois, três dias. E o gesso, a gente vai tirar eles com sete dias. Esses pontos da pontinha do nariz, a gente tira com sete dias. E esses pontos da lateral, que a gente faz eles quando as narinas são largas, a gente tira eles com dez dias, tá bom? Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!